Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Max. Estamos aqui para mais uma lista. Desta vez estamos com os 5 melhores jogos de pesca para o seu Android. Em quinto lugar ficou o jogo Last Fish. Vamos para o jogo. Beleza galera, aqui é a interface do jogo. Lanarkana Joga para a clavara. Vamos lá. Esse jogo está disponível para Facebook também. Você pode conectar com o Facebook. Aí o jogo leva até. Deixa eu pegar um peixe. Aqui é só. Beleza, pegamos um peixe. Peixe Rotary Drone, alguma coisa assim. Beleza, esse foi o que ficou no quinto, na quinta posição, né? E vamos para o quarto lugar. E em quarto lugar ficou o jogo Rapala Daily Catcher, alguma coisa assim. Bom, esse é um jogo bem diferenciado dos outros, né? A jogabilidade, o estilo de jogo dele é bem diferente dos outros. Vamos aqui para uma partida solo. E aqui, como vocês podem ver, como é bem diferente, você escolhe onde mais ou menos onde você quer jogar o seu anzol e é só fazer o lançamento. O estilo de pescar é bem diferente mesmo. Você tem que ficar, como é, movimentando o peixe, novamente, movimentando a isca para que, para atrair os peixes, como é. Vamos tentar novamente. Opa, pegou um. Opa, vem cá, vem. Aparecer esses, essas bolinhas que tem que mover o cursor para lá, aí. E aí, isso. Bem vagabondo. Isso, para baixo, para puxar. Bem. Bem diferente, estilo. Vai aí, esse é o jogo. Ah, peguei. Vamos agora para o terceiro lugar. E em terceiro lugar ficou esse jogo. Não vou tentar falar e pronunciar como se fala aí, né? É, o Fishing Mania, sei lá, alguma coisa assim. Bom, esse jogo é legal porque ele é bem simples. Não precisa de tanta coisa para você poder jogar. Vamos ver. Começou. Ah, nossa, cadê o salto ali? Muito... Só aquele salto lá já merece o like de vocês, galera. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal para acompanhar... Nossa, foi pego por... Se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Conhecer novos jogos. Esse aí, pegamos um do mesmo peixe. Esse jogo vai ficando por aqui e vamos para o segundo lugar. Galera, e em segundo lugar ficou o jogo Anzol de Pesca. Segura para baixo e depois solta no momento certo. Soltei no momento errado, mas fisgou alguma coisa. Aqui você tem que ter cuidado, lógico, para não quebrar a linha, né? Não estourar a linha. Dois mil anos depois. Vem. Vem, malandro. Vem, vem. É isso. Super arrastão aqui para... Nossa, esse peixe é muito forte. Caramba. Se esse peixinho é assim, imagina a baleia, né? Vai, vai. Calma. Com calma que a gente consegue. Viu lá? Viu lá o salto desse peixe merece like, galera? Ó. Merece vocês deixarem o like aí. Se eu não deixar o like, eu vou soltar o peixe. Vou desistir. É isso aí. Deixem o like. Não custa nada deixar o like, né? Então, deixem o like. Calma, deixem o like. Se inscrevam no canal. E vamos tentar para esse peixe. Esse acho que é o mais difícil que eu peguei até agora. Vem. Calma, calma. Calma, droga. Calma aí. Ele tá ficando fraco. Já tá no vermelhinho na barra dele, ó. Cansou. Pegamos o... Sour Deck Pet. Não sei lá o quê. O legal é que você pode girar ele, ó. Só que você toca nele e ele se mexe. Ele reage o seu toque. Ó. Joga até água. Às vezes, joga até água na... Aí, ó. Joga água na tela. Muito show de bola. Vamos adicionar aqui. Peixe colocado dentro do tanque. É isso aí, galera. Esse jogo vai ficando por aqui. Vamos agora para o primeiríssimo lugar. E em primeiríssimo lugar, ficou o jogo Espincher. Não sei falar inglês, então vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Pisgamos um peixe. Você tem que ir tentando dar dano no peixe. Você tem que ir girando até... Opa, isso. Tem um super... Super dano, né? Pegamos, acho que, um antilápia, né? É, pegamos um antilápia dessa vez. Peixe ainda é fácil de pegar. Novo recorde. Estou em segundo entre meus amigos. Então, vamos voltar aqui, porque, né? Vamos. Tem diversos peixes nesse jogo. É, baleias, tubarões. Nossa, uma infinidade de peixes, né? Isso. Calma. Outra tilápia, vocês vêm lá o pulo. Opa. Lembrando a vocês que... O link para baixar o jogo estará na descrição do vídeo. Vocês cliquem aí e baixem os jogos. Vocês vão ver. São jogos bem legais. Dá para você passar um bom tempo jogando. Nível, não sei o que lá, alcançado. Receber recompensa. Dá para você passar um bom tempo jogando. Se divertir pra caramba. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal. E falou. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.